Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer enviou nesta tarde ao Congresso Nacional uma mensagem do governo com as metas para o ano de 2018. Na mensagem, lida pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Fernando Giacobo, o presidente Temer destacou as matérias que são prioritárias para o governo. E o repórter João Pedro Neto tem os detalhes para a gente. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. É exatamente isso. Essa mensagem foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Eliseu Padilha, e foi lida pelo primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado Giacobo, nessa sessão solene que aconteceu agora há pouco, agora no final da tarde, aqui no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Nesse texto, Roberto, o presidente Michel Temer afirma que com base no diálogo, o Brasil superou uma crise econômica sem precedentes e está de volta aos trilhos do desenvolvimento. A mensagem do presidente, na mensagem, o presidente enumera diversos avanços, como a queda da inflação e dos juros, a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. Ele também fala sobre uma maior atração de investimentos com o novo modelo de concessões e privatizações do governo federal, que tem regras mais claras e seguras para os investidores. O presidente também fala sobre medidas de desburocratização que estão sendo adotadas em diversas áreas e estão ajudando, por exemplo, facilitando a abertura de empresas e também os procedimentos para importar e exportar produtos no país. O presidente também destacou a liberação das contas inativas do FGTS, o que ajudou muito os trabalhadores, segundo ele, ajudou muito os trabalhadores a enfrentarem a crise e também a liberação das cotas do PIS-PASEP, além de avanços na área social, ambiental, também na área da saúde e na educação. Nesse caso especificamente, ele citou a aprovação da reforma do ensino médio e também a instituição da base nacional comum curricular. Nessa mensagem, ainda nessa mensagem, o presidente afirma que com o apoio do Congresso Nacional, o governo tem levado adiante a maior agenda de reformas em décadas, o que deu início a um novo ciclo de modernização no país. Ele afirma isso ao lembrar da reforma trabalhista, que já foi aprovada, e diz que agora as atenções estão voltadas para a aprovação da reforma da Previdência, que tramita aqui no Congresso Nacional. Na mensagem, o presidente explica a importância da aprovação da reforma da Previdência para que o sistema não entre em colapso. Vamos ouvir. Na sessão legislativa, que ora se inaugura, nossas atenções estão voltadas para a tarefa urgente de consertar a Previdência. O atual sistema é socialmente injusto e financeiramente insustentável. É socialmente injusto porque transfere recursos de quem tem menos, tem para menos precisa, concentrando renda. É financeiramente insustentável porque as contas simplesmente não fecham, pondo em risco as aposentadorias de hoje e de amanhã. Em 2017, a Previdência Social registrou um déficit recorde de R$ 268,7 bilhões, 18,47% maior do que em 2016. A sociedade brasileira mostra-se cada vez mais consciente de que a reforma é questão-chave para o futuro do Brasil. A reforma combate desigualdades, protege os mais pobres, responde à nova realidade demográfica de nosso país e dá sustentabilidade ao sistema previdenciário. Lançado o Documento Nacional de Identificação, o DNI será gerado digitalmente por meio de um aplicativo gratuito em celulares e tablets e poderá substituir os outros documentos oficiais de identidade. Para o presidente Temer, a identidade digital, que deve ser liberada até julho deste ano, vai gerar economia, praticidade e segurança. Carteira de identidade, título de eleitor e cartão do SUS. José Valdo sempre anda com os principais documentos pessoais na carteira, mas acha arriscado. A gente corre o risco de perdê-los, né? Dentro do coletivo mesmo, por exemplo, perde o risco de perder, né? Uma solução para facilitar a vida do José Valdo está a caminho com o lançamento do Documento Nacional de Identificação, o DNI. Só pegou, sacou o documento, um sozinho, resolveria os problemas da gente. Totalmente digital, o DNI vai ser gerado a partir de um aplicativo para tablets e smartphones. O aplicativo está em fase de testes e vai estar disponível para todos os brasileiros a partir de julho. Quando isso acontecer, vai ser possível acessar na tela do celular, com apenas um clique, o CPF e o título de leitor. Futuramente, outros documentos também vão se integrar ao DNI. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. O Documento Nacional de Identificação vai usar a base de dados de cadastro biométrico da Justiça Eleitoral para ser emitido. Essa base tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas, com foto e impressão digital, e deve crescer nos próximos anos. Foi um processo histórico de criação pela Justiça Eleitoral, sempre com apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o apoio orçamentário necessário para essa implementação. O brasileiro não vai ser obrigado a aderir ao DNI, mas quem quiser mais praticidade e segurança, deverá baixar o aplicativo assim que ele for liberado. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo, de alguma maneira, ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital, que possamos acessar pelo telefone, é muito prática, mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. O presidente Michel Temer também assinou o decreto criando o Registro Provisório Nacional Migratório. O documento será destinado a estrangeiros que pedirem refúgio no Brasil. Atende tanto a expectativa de os migrantes terem documento adequado para certificar sua situação no país, como dimensiona quantos estrangeiros estão em terras brasileiras e buscam serviços públicos que a Constituição assegura a todos, como saúde e educação. Eu quero dizer da satisfação de nós estarmos colocando, por força desta atuação conjunta dos poderes e da Procuradoria-Geral da República, de nós estarmos colocando definitivamente o Brasil no século XXI. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto